Deu pra salvar um pouquinho Aí Bora lá É que essa trairona se reproduz muito lá Acelerar aqui pra eles não ficarem muito tempo fora da água É bem que é pertinho aqui Não dá nem um minuto não Novo lá Vem que pesou Pois não é a árvore É peixe demais A árvore está aí doido Uma pena que eu não tenho tanta experiência com tarrafa Se fosse um cara que soubesse jogar bem Tinha pegado muito mais Só vou ter que tirar As traíra maior aqui Que eu vou soltar ali Onde tem mais água Aqui eu tô com medo de ficar preso E tem que despejar os cará aqui Porque é demais Tem muito Tirar elas aqui Consegui resgatar umas traíra boas lá Eita A bicha vai pro Boleu o cará Caramba Olha lá Cê é louco Ferrou o dente no bicho Caramba Fica aí Fica aí Rápido Vou despejar lá Agora O carazinho lá se lascou Fica aí vocês, vocês não é aqui não aqui sim aqui tem como vocês ir embora ai pessoal 1 2 4 calma essa doida me mordei eu to na bolsa e a bitelona pessoal essa aqui fiquei feliz de ter resgatado lá olha o tamanho dessa traíra olha lá garota a gente bora vai vai fazer muito filho ai para nós pegar depois e e e e e